Olá galera do YouTube, beleza? Eu sou o Isaac e sou o Isaac. Hoje vamos falar de um filme um pouco esquecido, Link Perdido. Espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, vamos... Inscreva-se no canal, comente, compartilhe e dá muitos likes. E ative o sininho. E comente qual que é o próximo filme, série, qualquer coisa que eu posso falar, livro. Hoje eu vou falar sobre Link Perdido. Me siga Link. Link Perdido. Então gente, vamos começar. Me siga Link. Brasil Link, Partido Portugal. Mr. Link. É um filme americano de animação Stop Motion, de aventura de 2019. Tendido e escrito por Chris Butter. Foi o ganhador do Globo de Ouro, de melhor animação de 2020. No Brasil, Link Perdido. Portugal, Mr. Link. Estados Unidos, Mr. Link. Estados Unidos, 2019, cor 94 minutos. Gênero. Aventura. Direção. Chris Butter. Produção. Ariane Satiner. Travis Kiningert. Jocely Pasquale. Associada. Roteiro. Chris Butter. Elenco. Hulk Jagman. Joy Saldana. David Halle. O Allianz. Stephen Free. Matt Lucas. Timothy Olyphreite. Amirta Acharya. Shingy Valdez. Aham. Emma Thompson. Isaac Galif. Anaskin. Música. Carter. Ha. Bull Hale. Cinematografia. Chris Patterson. Direção. The Art. Nelson. Rony. Edição. Stephen Perkins. Companhia. Anapurna. Produtora. Fictores. Leica. Distribuidores. Unidades. Artistas. Releares. Estados Unidos. Portugal. Los Audiovisuais. No Brasil. AGC. Buenas Vistas Internacional. Lançamento. 7 de abril de 2019. Em Nova York. Nos Estados Unidos. 2 de abril de 2019. Nos Estados Unidos também. Em Portugal. 18 de abril de 2019. No Brasil. 7 de novembro de 2019. Em idioma. Ingrês. Orçamento. 100 milhões de dólares. Receita. De 4. 1. 742. 332 dólares. 10 de abril de 2019. Então gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês gostaram. Se não comentem, compartilhem. Eu sou o Isaac. Tchau. 2. 3. 3… 2… 3…